Oi pessoal, meu nome é Natasha Takasso e eu estou aqui de volta com o Minecraft que vocês tanto pediram. Tem uma vaca atrás de você. Tem uma vaca também? Em cima. Aqui? Não, até aqui, ó. Tem um bicho. Cuidado pra não jogar ela do penhástico. Ou você pode jogar ela do penhástico e ir lá pegar a carne depois. Vai, bate. Ai, eu tô com a penhinha dela. Bate, bate. O pessoal tá correndo, velho. Olha, mata essa, vai, mata essa aí também. Poxa, elas não me batem. Lógico que não. Eu não consigo criar vaca, não? Tipo, pra mim? Você consegue, mas você tem que ter trigo, tem que ter muita coisa. Ah, entendi. Tipo, tem que ter o corpo alimentar ela também. É, é, pra trás. Quanto tem carne, hein? Pra trás. Aí, ó, tem uma vaca ali em cima. Mas eu já matei o que eu precisava. Não, mas mata mais, pô. Quanto mais, melhor. Mas não ficou pesada aqui, não? Não, não fica, não. Não tem essa. Mentira! Você carrega o quanto tem o inventário e caber. Ela tá fugindo de você. Tem uma ilha voando ali, ninguém viu. Ah, ela já, ela já, ela já. Vai, mata a vaca primeira. Vai, boa, matou. Ah, o bichinho da vaca. Olha ali, a carne ali, pronto. Aí, ele é voando ali. O que porra é essa? É, Minecraft, entendeu? Mata as ovelhas, tudo que eu vi ali agora é da carne. Agora que eu lembrei, nas outras versões não dava. Vai. Você que sabe. Aqui, eu vou ficar aqui, ó. Ó, tá ficando de noite, o que a gente faz? Uma casa. Ó, bota a craft table no chão, a mesa de trabalho. Vai no... Não, saiu. Agora, pega... Não, ficou laje de carvalho. Pega a lã ali, ó, bloco branco. Mas tá laje de carvalho. Pega o bloco branco da lã ali, 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 ali. Do lado, do lado, do lado. Do lado, bloco branco. Pra lá, pra lá, pro outro lado. Tem orgulho. Ah, aqui. Aí, porra. Vai. Bota no meio, os três. Um, dois, três. Depois tu pega, enquanto tu acordar. Não, porque eu acordar alguém, pode pegar. Alguém. É, só tenho aqui? Só. Por que só tenho aqui? Porque você criou esse mundo, entendeu? Offline, é um sobrevivência. Ó, aperta F5. F5. Esse é você em terceira pessoa. Pô, velho, eu gosto de jogar assim. Mas assim é muito ruim, você não sabe muito, você tá mirando. Claro que eu sei. Sabe como? Aqui, abrir aqui. Ó. Vai na cama e aperta com o botão direito. Aí. Dormiu. Dormi? Dormiu, calma. Ó, pum, tá de dia. Caraca, velho, não acredito. Vou botar a cama, meio do nada, dormi. Cadê minha casa? Aperta F5, que aí volta pro normal. Não, não, eu quero pra frente. Assim? Ai, tem um zumbi pegando fogo ali. Você quer o quê? Fazer o quê? Pega a cama de volta agora. Leva o que? O quê? Eu vou pegar a cama de volta. Desconstrói ela. Desconstrói. Agora vamos tentar achar uma caverna. Vai andando pra frente. Uma caverna não, eu não quero fazer uma casa. Então volta ali, pra ali, pra ali. Então vou voltar ali. Eu acho que ali tem uma caverna. Eu quero fazer uma... Não tá dando, né? Entendeu? Isso que eu falei. Olha, por que você tem olho vermelho? Não sei, pergunta pro Spock. Ih, tipo, ele fica me olhando. É lógico, ele vai olhar pra onde tá a mira. Não, ok. Foi o Spock que fez. Isso aí é o... Ele não tem pepe? Tem pepe que tem? Ele tem periqui também? Isso aí é o pé, Natália. Ah, o pé dele? Ah, tá bom. Mas cadê? Devia ter nessa abertura aqui, assim. Cadê? Ah, tinha uma cueca? É. Ah, tá. Devia ter, assim. Eu não gostei desse braço melhor, não. Vai. Sério, estranho de você ficar te olhando. Vou pegar, você que sabe. Ó, pega... Quando for pegar a mesa de trabalho, pega com machado, porque ela é de madeira. Aí pega mais rápido. Volta ali e pega ela, ela tá lá no chão. Ah, tá. Ó, seguinte. Antes de ir pra caverna, faz o seguinte. Bota a mesa de trabalho no chão de novo. Ponto, Padinha. Aí, ó, você pega ela e roda isso aí tudo. Só não deixa o meio livre. Só deixa o meio livre. Pronto. Isso aí é uma fornalha. É um fogão, hein, criado. E pra que eu vou fazer? Tira ele. Vai. Agora tira a pedrinha de lá. Pra que eu vou fazer? Bota o fogão no cinco. Tá. Agora fecha. Bota o fogão no chão. Direita. Abre o fogão. Vou chamar de fogão que você não entende. É fornalha que a gente fala. Pega o carvão ali, tá lá no começo, joga embaixo. E em cima você vai botar as carnes. Agora espera. Ele vai cozinhar a carne. Caralho, velho. Que legal. Se você comer a carne crua, você pode ficar envelinado. Ah, obrigado. Você gosta de passar mal, né? Isso aí mesmo. Isso aí, né? Pronto. Tá. Vou inventar. Quando você não acha uma caverna, tipo alguém, você vai ter que fazer isso depois. Você cava assim, é... Um pra baixo e dois pra frente. Um pra baixo e dois pra frente. Quando você vai ver, ele faz uma escada. Entendeu? Você sempre vai cavando, tipo... Isso aí, se você pôr na casa, você cava um buraco horrível. Tipo, você cair assim? Tipo, você nunca vai cair. Nunca existe um buraco reto. Vai, vai, vai. Vai, fica mais com um buraco. Vai. Agora vai, vai subir. Você pula e bota a boca. Eu vou roubar com o bocifinho. Tá, vai, Fianjo. Ó, pega a picareta. O bagulho é de madeira, você quebrou com machado. O outro era de pedra, você quebrou com a picareta. Vai mais rápido. Vamos procurar uma caverna. Vai pra lá. Não, tipo, depende. Meu Deus. Aí, ó. Deve ter caverna por aí. Ó, ali pode ser uma caverna. Por que tem essas coisas manchadas aí? Isso aí é carvão. E aquele ali é flint. Flint é tipo... É tipo uma pedreneira. É tipo uma pedrinha que você usa, junta com o bagulho lá. Caramba, tem uma ilha ali, tovinho. Não tem nada naquela ilha. Esquece a ilha. A gente pode conhecer aquela ilha? Tipo, ir até ela? Não vai ter nada. A gente vai perder tempo. Ah, eu tenho. É cinco, acho. Seis, 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 seis. Pronto, come. Segura o botão direito. Até encher tudo. Não parece que isso aí. Isso é carne. Tá enchendo? É, aí encheu. Caramba. Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma